A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou também sobre as medidas de ajustes em votação no Congresso Nacional e garantiu que não vão afetar os programas sociais do governo. A presidenta tem garantido que o Bolsa Família está intacto. Então, as principais ações do MDS que envolvem o Bolsa Família, que envolvem, como a gente falou muito hoje, sobre construção de cisternas, estão mantidas, é importante que a gente continue atuando, principalmente nesse momento que é o momento mais difícil para a população e para o governo do Estado. Agora, nós temos essa expectativa de que isso é um processo passageiro, nós não estamos revendo o nosso modelo de desenvolvimento com inclusão.